Música Então é isso aí galerinha, bora aqui para mais um vídeo aqui de Carona com José MG 050 Centro-Oeste de Minas, Divinópolis E para quem não me conhece, um forte abraço aqui quem fala com você é o José Geraldo Aqui no canal de Carona com José, nós estamos aqui na MG 050, parte duplicada, parte que vocês mais gostam da vida Para a gente fazer um vídeo top aqui, indo embora, chegando em Divinópolis Fazer um vídeo aqui top, aqui até Divinópolis, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse trabalho aqui Olha só o busão aqui e o caminhão do lado, quase que deu para passar, mas não foi possível Esse busão aqui eu já andei muito nesse ônibus, indo para São Gonçalo do Pará Quando lá em 2011, 2012, quando eu fui trabalhar em São Gonçalo do Pará Eu tinha acabado de comprar um carro, mas eu ainda não tinha o carro Porque eu não sei se você sabe, quando a gente compra um carro, se a gente compra ele zero Ele demora um tempo para chegar para a gente E no meu caso demorou, parece que 96 dias, alguma coisa assim que ele demorou Eu tinha um prazo máximo de demorar para entregar o carro para mim de 120 dias E ele demorou, não sei se foi 90 e poucos dias, alguma coisa assim Então eu comecei a ir trabalhar, indo de ônibus Curiosidade, bebê, eu não sabia dirigir Eu tinha tirado carteira, mas como você sabe, eu já pagou um monte de vezes A gente tira carteira, mas não sabe nada de trânsito, né? Só sabe teoria Eu fiquei esse tempo indo trabalhar e observando a postura do motorista de ônibus O que ele fazia para que eu pudesse fazer igual E foi assim, aprendi a dirigir aqui na MG 050 Claro, já era habilitado e tudo, mas eu fui começar mesmo A primeira vez que eu saí de casa Porque eu saí, entrei em um carro para dirigir sozinho Foi para vir aqui, para São Gonçalo do Pará E isso durou mais de dois anos e meio Aproximadamente dois anos e meio Fazendo esse percurso de Vinópolis a São Gonçalo do Pará E eu imagino que é por isso que eu gosto tanto de rodovia Afinal, eu aprendi a dirigir em uma rodovia Aprendi, vamos dizer assim Aprendi um pouco mais, né? Na verdade, a gente aprende todos os dias Quando a gente convive com pessoas que realmente sabem A gente... Todo dia é uma dica nova, é um aprendizado novo E aqui, já chegando aqui no bairro Icaraí de Vinópolis Na nossa direita Lagoa dos Mandarins, outros bairros E a nossa esquerda, o bairro Icaraí Esse ponto aqui é um ponto que eu venho falando com vocês Bem delicado Que nessa terceira faixa Se a pessoa seguir nessa terceira faixa Ela vai ser obrigada a entrar ali Onde o carro branco entrou A gente pensa que é uma área de escape De pegar velocidade e entrar na via Mas na verdade ela é Também pra isso e para entrar aqui Lagoa dos Mandarins E comparir Eu não sei os vários dos que tem por ali Mandar um pouquinho mais lento do que os carros Pra pegar a distância deles E não mostrar somente carroceria de caminhão Que pega, tampa muito a visão da gente Nós queremos passar aqui Sobre essa ponte Nesse local que a gente quer passar Então deixa nos comentários aí Quem quer ver o vídeo do José ali Quando isso ficar pronto Porque ainda não está pronto Nós precisamos sim Passar por aqui Pra ver Isso aqui, como vai ficar A novelinha da MG 050 Vai um salvo aqui para o meu amigo Pedro Aguiar Diz que eu passei perto da casa dele Lá em BH Então muito obrigado Pedro Por fazer parte do nosso canal Por fazer parte do trabalho aqui de Carona com José E eu quero fazer um convite para vocês todos também Eu sei que o Pedro já faz parte disso Que é vocês começarem a me seguir também no Instagram De Carona com José No Facebook de Carona com José TikTok de Carona com José Então vamos lá Dar essa força aí O meu Instagram Estou muito feliz com os resultados Que eu estou tendo De novos amigos chegando a todo momento no Instagram Eu quero que você que está aí assistindo O De Carona com José aqui no YouTube Termine de ver esse vídeo Compartilha, comenta e curte Com seus amigos e familiares Corre lá no Instagram Para você ver o que tem Lá no Instagram também Tem coisas que você só vai encontrar No Instagram José está se aventurando por outras áreas também Fazendo trabalhos diferenciados Lá no Instagram Então eu quero muito que você venha fazer parte Desse trabalho também pelo Instagram Então é isso aí A gente está chegando aqui em Divinópolis Aqui pelo bairro Pompastor Então galerinha Uma dica para vocês Algumas pessoas sabem Eu sempre vou entrar Sempre na medida do possível Vou entrar aqui no bairro Passando nesta faixa que eu passei aqui Porque aqui eu já vou sair aqui Na via de entrar pelo Pompastor O procedimento correto é esse Quando vai na outra aqui à esquerda Depois você tem que fazer um X Para entrar aqui na Avenida Na verdade aquela outra via Para você seguir, fazer o retorno E seguir na 0,50 No sentido contrário De o que a gente veio agora Então para você que está assistindo esse vídeo Fica essas dicas aí Quando você vê uma situação dessa Qual faixa que você deve pegar Você já tem que ter em mente A sua pretensão Para onde você vai E a faixa que você vai pegar Fazendo assim você vai ter Uma direção segura Muito mais suave Muito mais Ante sinistro Do que você ter que fazer O X no meio do seu caminho Certo? Então é isso aí Muito obrigado a você Que esteve presente até agora Muito obrigado a você Que gostou do vídeo Que curtiu Que comentou Que compartilhou esse vídeo Você que gostou Deixe o seu joinha positivo Você que não gostou Deixe o seu joinha negativo E diz para a gente também O porquê que você não gostou Do vídeo Certo? Veja bem Que eu sempre falo com vocês O importante é você Interagir aqui com o canal Dando o seu joinha Dando o seu dislike O importante é você comentar As coisas Interagir aqui com isso Certo? Então vamos fazer mais Esse registro aqui Até Passar na Saída da Avenida JK Que nós estamos aqui Neste momento Na Avenida JK Chegando Em Divinópolis Eu quero Convidar você A fazer parte Disso aqui Então forte abraço Para vocês Muito obrigado Pela presença E até os próximos vídeos Tchau, tchau 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 Tchau